Olá pessoal, bom dia pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês e quero pessoal aqui agradecer a Deus em primeiro lugar e parabenizar a direção da Escola Estadual Ossi de Davi pela bela apresentação da primeira-feira de Ciências e Tecnologias que foram realizadas no dia 5 de dezembro de 2023. Quero agradecer também a todos os alunos pelo belo trabalho realizado, cada um estudando e demonstrando um tema, temas variados. Me lembro que passei pela sala de constelações, sistema solar, gestação feminina, saúde bucal, saúde mental, desmatamento, reciclagem, preservação ambiental, experiências químicas como fogo na mão e extensão de plantas, agroecologia, enfim foram variados temas e eu quero agradecer a todos vocês pessoal pelo ótimo trabalho, pelo belo trabalho, gostei muito, quero agradecer também pela recepção, pela educação de vocês, muito obrigado pessoal, que Deus abençoe a todos, recebam um abraço de Ivan Artes, tchau, fiquem todos com Deus, amém.